Esse vídeo aqui merece 1.000 like, tá vendo? Puta bagaceira, olha. O cabeçote ficou zerado. Solta o vídeo aí então, pai. Roda a vinheta. Aí, rapaziada, já desmontamos o cabeçote AP, vamos fazer a retífica, a solda. Olha o estado das guias. Vai ter que trocar as guias de válvula. O que é a guia de válvula? Deixa eu tirar aqui pra eles verem. É essa peça lá dentro, essa aqui, ó. Deixa eu ver se é onde que liga o freche. Olha lá. É essa aqui, ó. Aqui também tá tudo aí. Olha a gente tá a sede, a válvula. Nós vamos retificar tudo. As válvulas. Vai deixar o cabeçote embala. As molas tá aqui. Aí aqui nós vamos retificar a sede, né? Fazer o ângulo, descarbonizar ele, fazer a solda. Polir o comando. Nós vamos fazer o processo aí. Vamos mostrando pra vocês. O primeiro passo aqui, ó. Nós vamos desmontar o cabeçote. Descarbonizar ele. Primeiro passo antes do descarbonizante. Prósito. Se inscreva no canal. E aí, rapaziada, já estamos dando continuidade, ligamos a máquina, 155A, já coloquei o cabeçote no fogo, esse é o processo que nós fazemos agora da soldagem aqui, vamos soldar todas as galerias, para depois ir para a retírica. Rapaziada, esse é o processo que nós fazemos, nós soldamos aqui as corrosões, agora vamos fechar a última corrosão, aí depois ele vai ir para a retírica, fechar essa galeria. Agora eu vou descer todos os guias de válvula, aqui não tem frescura não, aqui eu tiro na marreta mesmo. Era bom até colocar ele lá. Tá saindo facinho assim, rapaziada, porque ele tá quente o cabeçote, ele dilatou, aí fica mais fácil você descer o guia. Eu acho que só vou trocar os quatro guias que tá ruim. Vou instalar os guias. Agora os guias de válvula já foram instalados. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As vedaçãozinha bem no meio da válvula. Vamos lá. Aí ó, começou a relar agora, onde for a solda. Agora vai fazer a marcação. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí